Amores e minhas amoras, olha o que chegou pra mim. Eu fiz o pedido do Mercado Livre faz 10 dias, tá? Dessas ferramentas. Eu já tinha comprado, mas as minhas estão muito velhas e eu já perdi umas quantas, porque eu trabalho muito na obra com elas. Só que essas aqui, vou trabalhar só com os meus pequenos vasos, pequenas coisas, porque estraga muito. Olha só, são dois pacotes, tá? Eu acredito até que tenha repetida. Vamos ver, ó. Pincel de silicone. Olha quantos pincel de silicone. Descobinha, né? Uma espatulazinha. Gente, é um monte de coisa. Olha aqui, ó. Esse aqui é só um pacotinho, tá? Eu precisava muito dessas estecas, porque eu uso muito as estecas no meu trabalho. Tanto que eu mandei fazer umas pra mim, porque eu não tinha pra comprar. Agora veio, ó. Nesse aqui tem uma esteca redonda, uma arredondadinha na ponta e a outra não é. E essa aqui, ó, que é uma pontinha também. Olha quantas peças. Esse joguinho aqui é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e duas, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete peças nesse jogo. Agora vamos pro outro. Gente, eu sou um sonho de qualquer coisa. Eu amo isso aqui. Parece ser o mesmo, mas não é, tá? Tem coisas aqui, eu acho que tem coisas repetidas também, mas isso até é bom, porque a gente usa muito e sempre é bom ter alguma coisa já meio reservada, né? Pra quando a gente perde ou pra quando estraga. Outra espatulazinha, quase igual, pouquinho menor que aquela lá. Outra escovinha, igual. Outra escovinha, igual. Essas escovinhas eu uso bastante elas no meu trabalho. Ó, uma esteca diferente daquelas ali, tá? Diferente. Mais uma serrinha. Olha aí, três serrinhas dessas. Vem uma numa e duas na outra, ó. Olha só que legal isso aqui, hein? Ó. Eu vou arrumar aqui tudo uma do lado da outra. Gente, que maravilha. Mais uma. Não é serrinha. É uma faquinha pra gente esculpir. Ai, esse aqui é muito show. Gente do céu. Eu tô que nem pinto no lixo. Feliz da vida pra essas coisinhas. Vocês não têm noção o que que é isso aqui pra mim. Mais uma esteca, ó. Mais uma. Quase igual aquela ali, mas diferente, ó. Pouquinho maior que aquela ali, ó. Pouquinha coisa maior. Essa esteca é aquela que a gente faz a cavidade no cimento pra fazer pedras, pra fazer desenhos. E ela solta todinha o cimento por dentro dela. Bah! É maravilhosa. Tem mais uma esteca também, ó. Redonda. Opa! Não acerto. Que é quase igual. Essa aqui. Eu tô achando até que é igual. É igual essa, tá? São duas. Mais uma faquinha de esculpir. Eu tô abrindo agora, gente. Tá abrindo aqui, mostrando pra vocês. E mais essas aqui. Ó. Olha que amor isso aqui. Olha quantas peças tem aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 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 doze. Nove, vinte, vinte e duas peças. Aquela ali tem vinte e sete e essa tem vinte e duas. Então, é isso aqui. Olha quantas peças tem aqui. Tá, gente? Coisa pra tudo. Eu agora, a próxima compra vai ser das espátulas. Porque as minhas também já estão bem usadas. É pincelzinho de silicone. Vou mostrar pra vocês. Olha a pontinha. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ó. Ela é assim, ó. Ó. Essa aqui é diferente a pontinha também, ó. Então, todas elas têm um jeito diferente. Ó. Essa aqui é arredondadinha. Tá os olhinhos dos bichinhos. Ó. Em volta. Olha esse aqui também. Opa. Ó. Diferente também. Ela é assim. E tem. São. Essa aqui também é diferente. Deixa eu ver. Eu mostrei, ó. Então, são cinco pincelzinhos de silicone. Ó. Ó. Tá. Ó. Obrigado.